Enquanto louvo Você pode ficar debaixo da unção Pode glorificar e adorar o rei dos reis Vamos ver com quantos hinos as muralhas vêm ao chão Enquanto louvo Se tem porta fechada sete cadeados Vai louvando o irmão porque o louvor é feito ácido Que derrete cadeias de ferro ou de aço O louvor é assim Rasga o céu e mexe no coração de Deus Olha irmão escute se você perdeu Hoje Deus restitui pra você tudo de novo Quem louva sabe que a prova é feita e chuva de verão O louvor é remédio para o coração O louvor é pálsamo, é renovo Louve a Deus Ele tem chave de madeira para abrir o mar Tem ar condicionado na fornalha pra esfriar Visões de ferro hoje se quebram feito e socorrer Louve a Deus Um grande exército de anjos irás pôr tentar E com coragem o inferno você vai enfrentar E todo olho verá que você é vencedor Louve ao Senhor O louvor é assim Rasga o céu e mexe no coração de Deus Olha irmão escute se você perdeu Hoje Deus restitui pra você tudo de novo Quem louva sabe que a prova é feita e chuva de verão O louvor é remédio para o coração O louvor é pálsamo, é renovo Louve a Deus Ele tem chave de madeira para abrir o mar Tem ar condicionado na fornalha pra esfriar Visões de ferro hoje se quebram feito e socorrer Louve a Deus Um grande exército de anjos irás pôr tentar E com coragem o inferno você vai enfrentar E todo olho verá que você é vencedor Louve ao Senhor Louve a Deus Ele tem chave de madeira para abrir o mar Tem ar condicionado na fornalha pra esfriar Visões de ferro hoje se quebram feito e socorrer Louve a Deus Um grande exército de anjos irás pôr tentar E com coragem o inferno você vai enfrentar Quando olho verá que você é vencedor Louve ao Senhor 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 Louve ao Senhor